O que é o Timor-Leste? O que é o Orgão Soberano Rat, Presidente da República, Parlamento Nacional, Governo no Tribunal, mas é um pilar importante para a decisão política do futuro da União no Orgão Rat, e a ideia que a função baseia no princípio de separação-poder, deve mencionar no artigo da Constituição RDTL. Também a moça tendência política, nem pela responsável, não cria situação de incerteza política, onde foi impacto do desenvolvimento do povo de Amoristia. O que é o Orgão Soberano Rat, Presidente da República? E o Partido Freitlin tem que simu o fombo, onde sai a oposição. O que é o Partido Freitlin tem que assumir responsabilidade no povo de Amoristia, mesmo o minoritário? E o Partido Siracelo, sai a oposição e o Parlamento, honraram a bancada aliança maioria parlamentar. A rua, se situação idane, começa a moça vingança entre órgão soberano, laia ona, harmonia entre líderes resistência sira. No governo, na ordem da situação política, nem pela incerteza. Também a bancada aliança mudança do progresso, a moça de decisão do programa no orçamento retificativo. A moça de censura, também o governo, na ordem do programa da rua para o Parlamento, a debate, incluindo a cartão da destituição do Parlamento, onde o presidente do Parlamento, também o governo da rito a ser a crise política durante o ano de Alarão, onde o presidente da República usa o poder no caso da Constituição RDTL. Artigo, o aluno recinente, a linha F, não liga para o artigo atosida, resolve o Parlamento, não convoca a eleição antecipada. Mais bem, a coligação na aliança mudança do progresso, nem pela ordem do governo da UALU, e a eleição antecipada, na que soube, e a dolan clara, em que a bancada apoia o governo CNRT decide votar abstenção, na proposta da Lei Orçamento Geral do Estado, Rihungro Arwanulu, e a debate de generalidade, também considera-se a vítima da coligação, que o presidente da República, também desconfiança com a acusação do Ministério Público por causa da corrupção. Mesmo a membro da acusação com a BCF estarmos precisar para a Constituição RDTL, artigo do número recinado, a linha Ida e BHTT, acusado hot-hotu sem mudar inocente na fatin, toa ingira zuisagotulia judicial, como a sala do dia. A lei Ida e a lei número Rihungro Arwanulu, Ressentolo, para a Rihungro Arwanulu, quando o procedimento administrativo menciona, quando o servidor público ia dar o cartão do serviço público, e a resposta formal, liga escrita na carta referência, a lei Ida e BHTT. Mas o órgão soberano, se não vai alucinar o serviço público, viola o decreto lei referência, janessa naturiatina Andrinho Arrawalu, banhira primeiro-ministro, haruka a proposta candidato membro governo da Araluba, presidente de República, a boa escrita, mas em ser o estado resposta desse, o verbal, ou de haruka, o centro da Rihungro Ar rideria listane. Além de nem ser o estado, mas via a Constituição RDTL, artigo at projets anulua senhor如果, conabadev missão, governo Nian, e a linha Bire Aiteti, governo Nian, O primeiro-ministro que o primeiro-ministro está tomando o pedido de missão do presidente da República e o governo do presidente do Brasil em fevereiro, mas o Estado assegura a falta de governação em beijores do seu A.M.P. e que o governo do mais retira o pedido de missão do Brasil em fevereiro. O razão Timor-Leste e o risco não alcançam com a surpresa da Covid-19. O ato de irregularidade de irakne, mas o acadêmico nos juristas de ira arrecada do movimento do patriotismo constitucional, que defende no educa cidadão roto, lhe lhe o poder político sira, atua obedece com a Constituição RDTL. O conceito de ira, não é, o rinloro ainda precisa ter, perante a situação, quando ira, ainda, o cunha insira, fura a Constituição RDTL. É impressionante que, no dia 20 de maio de 2002, o presidente da Assembleia Constituinte lidera a Constituição Tamaia Vigor e a mesma pessoa, o Dr. Francisco Guterres Luolo, e, no dia 20 de maio de 2020, com que, loram nebe Constituição Tamaia Vigor, loram nemos Constituição Rahu. Idanê provoca a minha pensamento, sobretudo, e a fato, em Idanê, a testuda filosofia, a minha coca toca a reflexão barra, quando vai Idanê. E, então, a lei russa é seminarista sirã, leigo sirã, nebe, envolve a luta, mas, sobretudo, envolve estudos e filosofia. A minha coca atua promove o conceito de patriotismo constitucional. O desentendimento nebemoso e a Parlamento Nacional, que se bancada parlamentar apoia o governo, onde resulta a coligação na MP na feira, mas o partido CNRT, que o presidente da República, a do desolver o parlamento, tuir Constituição RDTL, artigo UALUNULU, recenden a linha F. Mas, se o Estado forfila, a partir do político, nebe e assento parlamentar, ato resolve, no nepartido Idanê, da buca malu, rodejalo a coligação, de hoje a última decisão, conferência a partir do União. O resultado Idanê, mas a moça coligação, foi composto do CNRT, PD, UDT, Frente Mudança, PUDD, no conto, mas, se o governo Ruanulo recensei a Fulano Abril, quando decide, se o nosso coligação, nebe organizar o CNRT, com o que fala do PLP, com a intenção, ato a cota o impasse político, nebe acontece durante o TINANTOLU NELARAN, no conto, o governo da UALUNULU, termina o mandato, com a presença, Fretilin, nebe ser viabilizador. A rua Idanê, moça violação, nebe macaz, com a Constituição RDTL, do famoso assalto do poder, e o Parlamento Nacional, do arraão, mesa, Parlamento, do artigo, ato cidadão, Constituição RDTL, e até temo, mós cata, primeiro ministro, mas, se o partido, nebe retém, voto para clio, que o partido, será, e a aliança, ou a maioria parlamentar, mas, tudo, no presidente, e a república, nomeia, banheira, rona, e o partido político, e o representante, e o Parlamento Nacional, mas, bem realidade, primeiro ministro, o torno da rua, que, antes, não, indizita, o seu colégio, a aliança, mudança, a progresso, na fato, em lá, e, mesmo, coligação, e, lai, a teó, na, na, não, é, a mudança, nebe, a moça, e, a órgão, a legislatura, a eleição, presidente, do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, e, dene, viu, a Constituição, RTL, artigo, se, anulo, recencia, con, a legislatura, e, a linha, to, o atete, o Parlamento Nacional, halibur, do ir convocação, presidente, Nian, mas, em momento, neba, deputado, sira, obriga, vice-presidente, parlamento, Maria Angelina Sarmento, lidera plenária, ou, dihalo, votação, laos, iranedet, vice-parlamento nacional, Maria Angelina Sarmento, moça, viola, a organização, funcionamento, administração, parlamentar, artigo, rito, nebe, a tete, tem, e a delegação, competência, vice-presidente, vice-presidente, parlamento Nacional, por escrita, antes vice-presidente, bele, toma função, anessan, presidente, parlamento, Nian, alenene, violamos, regimento, parlamento nacional, artigo, sanolo, rascinito, conaba, competência, presidente, parlamento, no artigo, ruanolo, rascinrua, alineatolo, conaba, competência, vice-parlamento, Nian, o siacto, siranebe, moço, bele, considera, crimine, beha, quer, que artigo, atos, ruatolo, código penal, conaba, atentado a soro órgão soberano, de representante máximo, e a número, idê, a tete, emanebe, atentado a soro órgão soberano, de representante máximo, que emanebe, tuir, constituição, substitui, nia, que emanebe, atante a ona, nomeação, mas, se da oximo, posse, barcargune, se retan pena, tinan walo, totinan ruanulo, are, a situação, irakne, académico, no jurista, balun, considera, precisa, a revisão, da Constituição RTL, no muda, sistema, semipresidencial, nebe, timor-leste, adopta, ba, sistema, presidencial, atu, e a poder máximo, e a ocu, nene, vou atingir a bema, e todo o outro, sociedade, na apadémica, e até em Hanoi, problema, nenhum, não nos tem, é uma rede, que está, uma política, estabilidade, governativa, primeiro, tampa, e teneia, sistema, do governo, sistema, do governo, e não, e não, que está, ablopta, ou, in loron, lo, que, talam, para, governo, sa, e, tun, sa, tun, antau, ide, e, 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 Se lá está lá sair hoje o problema da Bermaca, dinam, 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 vai perder. Quando está a sua irmã aí no Sira, político Sira Maclacó e cura o sistema do governo, ele errou alteração para o artigo 106 da Constituição. Para definir, claro, se manda atua bela para o governo. Agora, o que é isso? Não há mais votado, não há maioria parlamentar. Não há desde 2007 acesso mal, mas agora. Canto Constituição e Itania, Pacto de Redenia, Mensal de Redenia, Patriotismo, A torradora e Ita, o exército cidadão e a responsabilidade política e democrática, a que defende princípios consagrados entre a Constituição. Tem conceito B. Baháutico, causada a carima álbum, a tira dos corrisos, como a um silêncio comissão de paz e justiça. Princípios consagrados na Constituição. Estadio de Direito Democrático. Estadio de Direito Democrático. Estadio de Direito Democrático. Estadio de Direito Democrático. Acto Sontroto. Subordina para a Constituição e uma lei. Estadio de Direito Democrático. Estadio de Direito Democrático. Outro tempo que foram expostas em breve, uma pergunta dos colegas de hoje. Estadio subordina para a Constituição e uma lei. Não tem nada a discutir, não tem nada a discutir, não tem nada a discutir, a Bíblia é órgãos de soberania, os governantes, a cidadania, só que a diferença é a Bíblia ou a Belmuda, ou concorda o tuí ou a concorda o sangue, a Constituição é a Bíblia entre aspas A Bíblia é a Constituição para o rígido, para o vencido A Bíblia se preocupa, o Padre se preocupa, o Sarane se preocupa com a sociedade iraném em nenhum andamento, em nenhum funcionamento E eles não se preocupam com a Bíblia, que o Senhor se preocupa com a Bíblia A Bíblia é a Constituição, e o Estado de Ané, que se subordina a Constituição, e eles não querem que é a mesma situação. Número vira-se à Constituição, um, dois, 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 ativos de 171, ainda não é aquela linha lá. Estado subordinado à Constituição. Poder político exerce pela Constituição. Não é aquela que não vai fazer mais. E é possível. E não é uma norma de independência. E é a lei que está lá. E é a lei que está lá. E tem Estado, órgão soberana, que está a ser a lei. Está lá na tua Constituição, exerce a lá na tua Constituição. Então, há outra análise, então provoca a ordem soberania, então contribui a ordem soberania, se exerce o seu poder político, viram a Constituição, está na Constituição, a Constituição é o livro de lema, o livro de lema, não é? A Constituição é o espírito do povo, o espírito da nação, o espírito do povo, que é o ser humano. A letra não vai, não é a letra, mas não vai dizer, se você cumprir, é o ser humano. Durante a observação internacional da República Institut, IRI, que é sempre um impasse político não desrespeita a Constituição, mas requisito será, a lei número, para a região rua, se não se resenha, quando o partido político, não é a lei eleitoral, número 1, para a região rua, se não se resenha. Mas, se acadêmico, se considera desrespeita a lei, não é? A lei que é a eleição parlamentar, não é? Não é? Não é? Não é? Acontece. Também, líder partido político, no líder nacional, Sira, precisa interpretar a Constituição RTL, por óculos jurídicos, la bere interpreta, por óculos político. A lei nºC é um atentador, da lavara, você vai, implementar, hoje também, depois da eleição de Ocunmessade, que é uma reação absoluta. Então, não é difícil ter que, o governo, ir dar o implementamento no meu programa, quando o Ocunmessade, e como também, a democracia. Também, cidadãos, do Partido DNB. mas que atuíram em minha área, merecem-lhe para a tua representação e o Parlamento. E depois eu disse-lhe como é que é a relação ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral agora tem a barriga com 3% de 4%, mas pela sua relação é a barriga, não depende dos partidos políticos, mas pela sua relação é para o Parlamento Nacional. Então, a atuação é a lei eleitoral, não é? Os partidos políticos têm que ter proposta, não é? A necessidade civil e a atuação é a lei, mas a carrega o sistema eleitoral, mas a favoreça ele para a Sira, e a Sira é a lei eleitoral e a questão eleitoral. Então, eu falo que o governo mais hoje, não sei, eleição de 2023 ou 2023, já sentem o governo, depois da eleição de governo, e já sentem-nos, vai ao governo, a colegação. Também o movimento política, dinâmica, política, não é agora, é difícil ter, mas a partir do dia a tua maioria absoluta. A tua maioria absoluta precisa ir a 33 carreiras, 50% mais um, não é? Significa até que a partir do dia tem que retornar 23 carreiras. Também tem a assento do Parlamento Nacional, há muitas carreiras no Rio de Janeiro, então tem que ler o idaho se metade, 50% mais um. A ideia é que a partir do dia quando a tua começa, tem que retornar a assentura, não é? Se lá é difícil na parte, a tua garante é a governação maior, é preciso ir a coligação. Para a prensa, 50% mais um, para a tua conhecer, lá é a tua forma o governo local. E tem condição, né? Polia, no meu moço. Agora, da lá balão, tem a condição, né? Sane, é uma balão de rango, será que lei, macfraco, consome macfraco. E sempre, eu não entrevista, nem bem, deita, ou não lá de rango, lei la fraco, consome la fraco. Agora, se é macra fraca, tinha lei, no consome, quer dizer que é implementador. É uma sira, nem bem, se é macra implementador, nem bem, que tem, é uma sira, nem bem, que é poder político. É uma, nem bem, que é poder político, nem bem, ele falou competência, presidente da república, neném, nem bem, que ele já atu, rolos, consome da república. é, não, tá, cata, é, e, 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 o partido, o segundo votado. Normalmente, tu tem que cumprir a concessão da república, tu tem que fazer uma oportunidade, para o partido, não é, mas, maioria simples, mas, bem, primeiro votado. o partido, o partido, o rosto, e, até, é, é, malu, a resposta, mas, bem, é, malu, nem, nunca, se, o partido, o partido, o partido, o aliança, e, e, o partido, o primeiro votado, o direito, toma, tem, a concessão, forrer, a garantia, para, nem, que, tem que, o partido, o partido, o aliado, e, quando, o, 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 Quando lá consegue retenir aliado, também é uma aliança com a união, a coligação com a união, quer dizer que tem que ter a possibilidade de votar a partir de uma segunda votação. É uma coisa que não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Se ele votar, não tem problema. O líder será quando o poder político, o ato de handa é erro de interpretação. Quando o ato de handa é erro de interpretação, quer dizer que não tem problema, 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 não tem problema. Quando a nação e o povo nem é que o Partido não se houver, não tem problema. Se você não tem nenhum partido, a gente não é que isso não é que não é que isso é o que é o que é o que é? Ex-membro Assembleia Constituente, que reconhece que o irregularidade para que não seja o que a eleição parlamentar de Reino Rojito, também precisamos ter revisão da Constituição RTL para consciência do Deputado Hoto-Hotunian que também ter interpretação do ano passado. Também a Constituição RTL artigo atu-sid-e em Nulhu Ressinhar para fazer a revisão da lei Inan Lio Tijatina Nen surajuste data publicação, também em vigor, no anjira deputado Barak Lio Balog Lima Had, em Bihalau Sirene Aknar, Mac Hacarac. Estamos agora começando o movimento, o patriotismo, e a gente não se socializa para a geração funda. No mínimo, o interesse que a gente tem é uma Constituição, a importância da Constituição é uma saída. Se a gente compara a nação, não é Bíblia, não é sagrado, se a gente acarar o grupo, não é? Lá o metem, a gente ferva mal, a política está lá, mas a gente interpreta a Constituição, a gente tem que ir ali. Também é uma questão de sugestão, minha questão de sugestão, a sabedoria tempo, o deputado Sirene Laleca Hareba Partido, Hareca Hareba Consciência, que a necessidade é a tua Radeia Constituição. Sirene Laleca Hareba Consciência, que a gente precisa de Radeia, e está de Radeia agora, para depois de geração, mas a gente entrega, e pelo menos a gente tem que ser a ajuda, a cair o de Ucum Rainha Báuim. A relevante situação atual, a gente tempo, a gente tem que ir ali, depois de seis anos, a gente tem que ir ali, a revisão. A questão agora é a partir de Boatira, Ramosso Interpretações Barbaraca. Então, a gente começa a identificar uma cataquia, e é artigo, artigo Sirene Laleca, que cria dupla interpretações, ou cria, foi mais, e daí que interpreta a tua irmã Hareba, então, e daí nem a gente faz, agora, o legislador Sirene, a tua boca, a tua, identifica, é artigo, artigo Sirene Laleca, que cria, com interpretações barbáricas, para a tua simplifica, e simplifica, a lei, para, para, para que a irmã compreenda, e a interpretação, única, para a lei. Nem a, estou na tempo, para a tabela, saída, e até a tarde, e tem a lei, e tem, e tem artigo Sirene Laleca, que, lá, que te tem a dia, para sair, dia, que, para servir, nação, com o povo, e daí, a lei nem a, que tem a regula, e tal, a lei nem a regula, fala, lei, e daí nem a importante, e tem a tutu, e a consciência, que, lei, a lei, anessa, que, ela, eu, a conduz a nação, e a objetivo, como, e a, cada, bem, star, e, a povo, e, da, a, 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 e, a, e, a, 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 a liberdade nação democrática que a democracia no rita barba o visitar o visitar o visitar nação de mim ou isso a pris idade a geração plancer né queria condições de atida para isso que ela vai geração de fome cita uma grande cena na fata ita e tasséhalo interpréter O deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, o deputado da bancada Fretilin David Dias Mandate esclarece, Constituição, também a Constituição, ator valor barrac, arrugou-se normas básicas dos valores democracia no poder. Precisamos a sensibilização da comunidade, estudante universitário no secundário, lhe atividade seminário no debate público, com a implementação da Constituição RTL durante a tinta-feira Ressinvalo, no Nebel e Partilha Anoen Hamutuk, os entidades que a organização política, jurídica, sociedade civil, confissões religiosas no governo, atorretam solução para garantir qualquer governação que tenha respeito à legalidade na União que desenvolve o Timor-Leste para o futuro. Também garantir boa governação no desenvolvimento sustentável para a nação democrática, na Beleja Catliu Lei Inan, mas tem que respeito à Lei Inan que tem esse preâmbulo com a Constituição, parágrafo da ICUS-HATETEN, com a medida que a necessidade de atuar a cultura democrática institucional e da Ressinvalo, o Estado de Direito União, e também tem que respeito à Constituição, lei no Instituto de Povos Ressinvalo. Legenda Adriana Zanotto